Olá meus amigos e minhas amigas do canal Diversidade de Cultura, eu sou Alexandre e hoje eu vou mostrar para vocês pessoal como está o rio Paraíba após muita chuva aqui na cidade de Viçosa. Vejamos pessoal, bastante água aqui no rio, muita água mesmo. Vocês podem ver a zoada aqui da água. Uma maravilha a natureza pessoal. Bastante água, choveu muito na cidade de Viçosa de ontem para cá e podemos ver como o rio Paraíba está pessoal. Vou mostrar um pouco aqui para vocês dessa localidade como está o rio Paraíba. Daqui a pouco eu volto pessoal. Bom pessoal, vocês podem ver bastante água no rio Paraíba após muita chuva aqui na cidade de Viçosa, Lagoas pessoal. Vejamos como é que está o rio aqui, bastante cheio. Muita água mesmo aqui na cidade de Viçosa. Vocês podem ver aqui, passou muita água que arregaçou o mato todinho aqui. E ontem para hoje na cidade de Viçosa choveu muito pessoal e o rio Paraíba vem enchendo constantemente com essas chuvas. Bom pessoal, vejam como é que está o rio Paraíba após a chuva pessoal. Muita água mesmo aqui no rio Paraíba. Bastante água, o rio está muito cheio pessoal. Para vista do que estava, está bastante cheio. Vejam a zoada da água. Rio Paraíba aqui na cidade de Viçosa, Lagoas pessoal. Muita água mesmo. Muita água mesmo. Muita água mesmo. Muita água mesmo pessoal, aqui na cidade de Viçosa, no rio Paraíba. Vocês podem ver aqui. Rio Paraíba e Viçosa, Lagoas pessoal. vocês podem ver pessoal muita água aqui no Rio Paraíba uma cerca já foi coberta ali, o rio continua enchendo, bastante água aqui no Rio Paraíba em Viçosa, Lagoas pessoal vocês podem ver ali a cerca coberta já está só aparecendo um pouquinho da cerca ali muita água mesmo no Rio Paraíba em Viçosa, Lagoas pessoal vejam a cerca coberta ali o rio continua enchendo pessoal vejam pessoal como está o Rio Paraíba aqui em Viçosa, Lagoas após muita chuva aqui na cidade pessoal, o rio continua enchendo vejamos como é que está aqui o rio bastante água minha gente e ali já vem uma chuva pessoal, já vem chovendo bastante aqui na cidade de Viçosa vejamos como é que está aqui o rio muita água mesmo pessoal vocês podem ver aqui bastante água aqui em cima da ponte e tem muita água rolando aí pessoal e vem mais chuva vem mais chuva, bastante chuva mesmo olha que ângulo lindo do Rio Paraíba cheio pessoal aqui é muita água gente vejam que maravilha muita água mesmo aqui na cidade de Viçosa, Lagoas vem mais chuva e o rio continua enchendo aqui na nossa cidade de Viçosa, Lagoas o rio Paraíba pessoal avALK vamos lá e aí o rio A CIDADE NO BRASIL 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 Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês Um forte abraço Quem não é inscrito se inscreva no nosso canal E um grande abraço para cada um de vocês